Bem-vindo ao herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje você vai conhecer a história de Waylon Jones, o supervilão crocodilo. O crocodilo surgiu pela primeira vez na revista Batman nº 357, mas sua origem só foi contada na edição seguinte e expandida anos depois em Arkham Origins Killer Croc. Waylon Jones nasceu com uma rara doença e fez com que ele ficasse semelhante a um crocodilo humanoide. Ele cresceu em Gotham City e foi criado pela sua tia Flower Jones, que frequentemente era presa por abuso de bebidas alcoólicas. No bairro, Waylon foi apelidado de crocodilo pelas crianças por causa de sua doença. Após sofrer diversas provocações, Waylon perdeu o controle e atacou uma das crianças do bairro, sendo na sequência mandado para o reformatório. Lá, Waylon se tornou cada vez mais agressivo, e quando saiu, decidiu iniciar uma vida de crimes quando tinha 16 anos. Mas, como diria Renato Russo, já no primeiro roubo ele dançou e foi direto para a cadeia. Quando faltavam 3 anos para cumprir sua pena, Waylon matou um presidiário que zombou de sua aparência. Por causa disso, ele foi condenado a ficar preso por mais de 18 anos, onde ele começou a fazer ligações com o do crime de Gotham. Após cumprir sua pena, Waylon entrou em um circo de aberrações, onde ele lutava contra crocodilos. Como ele ganhava muito pouco por suas apresentações, ele decidiu matar o dono do circo e se tornar o senhor do crime de Gotham. Mais rapidamente, seus planos foram frustrados pelo Batman, que o derrotou e o mandou para o asilo Arkham. Por causa de sua doença, o corpo de Wade sofreu transformações ao longo dos anos, fazendo com que o vilão ficasse à prova de balas e desenvolvesse super força e um fator de cura poderosíssimo, que foi capaz de regenerar os seus dois braços quando eles foram quebrados pelo Bane, na saga Queda do Morcego. Um fato interessante é que cada vez que Waylon usa seu fator de cura, ele se torna menos humano e mais animal, perdendo assim o controle, como foi mostrado na HQ Batman nº 522, onde ele mata um animal com os próprios dentes. O crocodilo está presente no filme Esquadrão Suicida, sendo interpretado pelo ator Adewoli Akinoi Agibad. Eu já fiz outros vídeos sobre os membros do Esquadrão Suicida, e você pode acessá-los clicando no rosto de cada um, ou acessando o link na descrição. Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal.